Não sai do meu pensamento Aquela mulher ingrata Eu vivo pensando nela Saudades quase me matam Não sei seu endereço Nem se ela ainda existe Só sei que ela foi embora Meu mundo ficou tão triste Meus dias serão mais longos Ausente dos braços teus Não sei se ela me ama Talvez já me esqueceu A noite é tão vazia Eu sofro desesperado Meu quarto é testemunha O quanto eu tenho chorado É triste viver no mundo Amando sem ser amado Alguém que eu tanto queria Não vive mais a meu lado Não tenho mais esperança Sou um homem desvalido Não fui herói na vitória Perdi meu amor querido Música 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 Música